Olhos de Kiwi Existia um grupo de jovens chamado Alex, Kevin e Jonathan que adoravam explorar lugares abandonados tanto casas ou fábricas para gravar um vídeo no Youtube sobre suas aventuras Um certo dia Alex estava pesquisando sobre lugares abandonados que nunca exploraram até que Alex achou uma descrição de uma fábrica de carros que estava desativada há muito tempo Ele compartilha sobre a tal fábrica e os amigos de Alex concordam em ir até essa tal A noite chega Alex, Jonathan e Kevin chegam na fábrica desativada Eles chegam perto e começam a fazer a gravação Kevin consegue quebrar as correntes do portão e eles entram Por dentro da fábrica tinha vários equipamentos desativados carrocerias e etc O grupo explora a fábrica até que Kevin começa a ficar incomodado com algo como se tivesse alguém observando ele e os outros Quando Kevin olha pra frente Jonathan e Alex tinham sumido de vista Kevin fica um pouco com medo pois estava muito escuro no local e com uma lanterna fraca Kevin anda pela fábrica procurando Jonathan e Alex além que ele ouve gritos e um barulho de um motor Kevin sai correndo naquela direção e quando ele vira à esquerda ele vê o corpo de Jonathan mutilado no chão Kevin fica em choque e vaza dali no meio de todo esse desespero Kevin acha Alex em um corredor que também estava procurando Kevin Kevin fala para Alex que eles tinham que sair dali e rápido Alex fica confuso o porquê eles tinham que sair até que eles ouçam um motor vindo na direção deles os dois correm procurando a saída da fábrica mas sem sucesso os dois param em uma parte e percebem que aquele ronco do carro tinha parado Alex pergunta a Kevin onde está Jonathan quando Kevin explicar algo atropela Alex o partido ao meio Kevin fica em choque e com sangue do Alex no seu rosto ele vê que era um carro todo preto o carro dá meia volta Kevin corre o mais rápido possível ele consegue achar a saída ele olha pra trás mas não vê o carro ele comemora mas achou mesmo que ele escapou? pobre Kevin quando ele estava prestes a sair o carro aparece de surpresa e atropela Kevin o fazendo ser arremessado pra longe Kevin ainda tenta levantar mas o carro aparece e passa por cima de Kevin lentamente esmagando seu corpo o carro passa pela cabeça de Kevin e esmaga dizem que o tal carro é a própria encarnação da morte que aparece em lugares abandonados se você achar um lugar abandonado e tem vontade de explorar ele pois não queira ser mutilado por aquele carro